Lucas Chinak de Souza, 18 anos, volante Comecei desde pequeno, aos 5 anos de idade, senti bastante do meu pai Daí fui jogando na minha cidade, até que eu fui para o Taubaté, quando eu tinha 13, 14 anos Depois eu vim para a Red Bull, fiquei aqui, estou aqui há 3 anos já Bom passe e marcação, essas são as minhas principais características Meu ídolo é meu pai, por tudo que ele fez por mim até hoje, sempre ajudando, me incentivando bastante, ele é meu ídolo Meu sonho é de dar uma casa para minha mãe, uma casa própria para ela, que ela sempre sonha Se Deus quiser eu vou conseguir esse objetivo É um cara engraçado, autêntico, que gosta de curtir a vida Muito bom Obrigado.